Bem, se os americanos realmente necessitam de todas essas aprovações dos seus superiores, eu acho que eles não diferem muito do brasileiro. Eu acho que eles têm até uma vantagem em relação a nós. Eu sou administrador escolar e muitas vezes eu tenho que tomar decisões. E eu não posso ir adiante nessas decisões sem a aprovação dos meus superiores. E há momentos em que eu percebo que o meu superior está em uma direção e eu não tenho nem liberdade de chegar para ele e, assim, com muita autenticidade, dizer para ele assim, você não devia fazer isso, porque eu posso colocar o meu trabalho em risco. Então é necessário que eu leve essa informação para ele, assim, de uma forma muito sutil. Então eu acho que, da parte de nós brasileiros, eu acho que a gente compreenderia muito bem essa necessidade de ratificações, essa necessidade de aprovação de instâncias superiores, porque a gente lida com isso o tempo inteiro. Há uma distância de poder muito grande no Brasil. Não é todo mundo que tem a liberdade de chegar para o chefe e dizer o que pensa e dar um conselho que seja um conselho genuinamente válido. A gente tem que colocar isso com muita sutileza, com muita cautela. Então eu acho que isso não representaria uma grande barreira no relacionamento entre brasileiros e americanos.